E aí gurizada, boa noite. Estamos aqui no sítio, vou chamar a moto do Raider aqui, hoje é aniversário dele. E eu vou mostrar aqui o que ele já fez na moto agora, as mudanças, depois do acidente que teve, ele já consertou aqui o manete, já colocou o slider aqui também, dizer pro Fábio aí pra agradecer ter oferecido aí, mandar um abraço também pro Fábio 21, quem conheceu o canal dele, e é isso aí, continuando aqui, ele já ajeitou os pezinhos aqui, desentortou o tanque, ruim que possui o tanque peste aqui né, mas isso a gente resolve depois, aí ele já ajeitou aqui na parte do XJ6, e é isso aí galera, mais tarde, acho que daqui umas duas semanas ele deve estar colocando o escapamento, aí a gente vai fazer um vídeo também só com ele, escapamento desligado, por enquanto tá original, mas é isso aí, aí também, aqui já, é, também já ajeitou aqui o pedaço que tava no guidon, e é isso aí galera, mais tarde se der certo, eu vou perguntar dele ali, fazer uma entrevista melhor, sobre o que que ele fez na moto, enquanto tu deu a mão de obra todinha, pro pessoal ver qual é a diferença de você tá usando o slider, e de não tá usando, é isso aí galera, até o próximo vídeo